Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, e continuando aí com a série de jogos que rodam em qualquer máquina, eu trouxe aí o game Inversion, criado aí em 2012, jogo bastante antigo, tá? Com alguns bugs, como você pode ver aqui, observar, mas muito bom mesmo, eu estou com o ProBook 4440S, eu já informei no último vídeo, todos os games que eu vou colocar para essa série, será nesse notebook, porque ele é bem antigo, se não me falem a memória é 2013, e ele é, não tem praticamente quase nada de importante, as configurações desse notebook estará disponível na descrição do vídeo, ele é um Core 3, tá? Então vamos lá, lembrando mais uma vez também, que a quantidade de FPS será mostrada ao lado, no canto superior esquerdo do vídeo, então de vez em quando vai aparecendo aí, se cair, se aumentar, você estará acompanhando em tempo real aí, por esse símbolo que vai aparecer agora, viu só? Então estou jogando, a quantidade de FPS é muito boa, agora, eu deixei o volume do jogo bem baixinho, vocês possam me escutar bem aí, tá? Eu não vou jogar muito, não, vou jogar alguns minutinhos só, jogo legal demais, esse jogo é muito foda, leve, tá? E pode até não parecer, mas é muito leve. Caiu, 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 caiu e aí dá uns terremotos assim ó aí que que acontece é que você tá andando a história desse game aí se você quiser basta aí aí no canal do zangado tá ele vai te contar tudo bem beleza então vamos andando aqui ver que tem de importante enquanto é uma cena muito pesado então a quantidade de fps vai ficar bem alta lembrando mais uma vez que eu não alterei as configurações do jogo então não coloquei deixei tudo normal lá ou seja no médio mesmo o cara é um amigo dele um parceiro ele vai te acompanhar durante a trajetória do game aí veja que eu tô rodando bem aqui ó deus leves tá vendo de acordo que você vai andando vai dando uns terremotos isso atrapalha bastante acho que é só nessa parte do jogo que a quantidade de fps vem ainda Não! Coloque isso! Não! Vou liberar a energia aqui, voltou para enfrentar a qualidade de FPS bem, então para esse notebook, roda bacana esse game, ele roda bem, suave, sem nenhuma frescura, roda leve, olha que eu estou com a qualidade normal, o game oferece para esse jogo, se eu colocar aqui no mínimo, vai para 60 FPS fácil, esse jogo é de 2012, agora uma travada aqui, voltou ao normal, suave, dei uma parada aqui só para atender, vamos ver o que vai rolar aí, uma cena clássica, um videozinho do game, e a quantidade de FPS nesse vídeo é boa, mas os outros, não vou mentir não, não foram muito boas não, parece que ele procura a filha dele na história desse game aí, esse cara é um amigo que ele encontra aí, decorrer do jogo, nossa, correr aqui, topar a gotação, vamos ver o que ele fez ali, ah foi só para derrubar mesmo, acho que agora está virando um prisioneiro aí, pessoal vou finalizar por aqui tá, olha a quantidade de FPS, vou deixar rolar só mais um pouquinho, o cara fez o da cena do game, a quantidade de FPS caiu bastante agora, bem pesada essa cena, mas, nada que atrapalhe a gente, a minha habilidade, acho que eles vão executar aí os seres humanos aí, a raça é isso mesmo, você procura a filha dele Prontinho, finalizou, já passou de fase, vou finalizar por aqui, se você gostou do vídeo, deixa um like, se você quer que eu faça teste com algum outro jogo aí, basta deixar o nome na parte de comentário do vídeo tá, lembrando mais uma vez que as configurações desse notebook, estarei deixando na descrição do vídeo aí também, muito obrigado pela atenção e fui! E aí